E vamos com a Ronda Diária de hoje na tela. Veja só o que aconteceu agora de manhã, hein? Sargento é assassinado de forma brutal na frente da neta de dois anos. Na porta da casa dele, quando ele estava com a neta. Um bandido, que tinha capaz de praticar um assalto, viu ele armado, que ele é do BESP. Ele estava aposentado, trabalhando no BESP. Quando veio ele com a arma, pensou que ele fosse ter alguma reação. Ao contrário, ele desarmou o sargento e atirou com a arma do sargento. Daqui a pouco eu vou comentar com o Cabo Amintas sobre esse crime. A polícia toda está envolvida nesse brutal assassinato. Ao lado, a neta com ele no braço, o cara atirando em cima dele com a neta, tudo ele saindo e a netinha no braço. O que é isso, pô? Onde é que nós estamos? Não houve nenhuma reação por parte do sargento contra ele. Quer dizer, é um destimido. Quando é destimido, vai ser destimido em outro lugar, né? É isso. A história é essa. Então não tenha dúvida. A polícia vai achar, a população vai colaborar para a polícia chegar nesse bandido, nesse criminoso, esse sanguinário. E não respeitou nem a neta do rapaz, do sargento, que não houve nenhuma reação contra ele. Pois ele matou o sargento agora de manhã. Agora, agora. Olha, nós estamos vivendo um caos nesse país. Se não houver um basta, as coisas vão piorar. É melhor viver com a sua polícia, porque o pior é viver sem ela. Então vamos jogar duro. Vamos ter leis duras nesse país. Vamos bater leis duras, condenar. Esse tipo de elementos perigosos na sociedade. Porque quando o cara mata um policial, ele não respeita mais ninguém. Então, quando a polícia confrontar com uma coisa dessa, tem que mandar logo para o capeta. Não tem duas conversas. Mas quando a polícia age em ação enérgica, é sempre os mesmos. Aí vem alguém que quer passar a mão dos direitos. Direito de quê? Porque você não foi roubado ainda. Que direito? Direito para bandido é uma bela cadeia. Quando ele reage, é uma bela bala. Para um doido, doutor, tem que ter um doido e meio nesse país. E nós estamos precisando de um doido e meio nesse país para corrigir esse país. Nós estamos numa guerra civil. Só que quem está morrendo é um homem de bem. É o policial que trabalha a sua função. E o pior é quando começar a morrer, doutor também. Aí as coisas vão mudar. Só muda assim. Porque bandido não está respeitando mais ninguém. Daqui a pouco você vai ver um desabafo do doutor André Davi. Referente a esses casos. Não adianta. Não tem uns caras na rua. Afrontando a polícia. Que história é essa? Quem estiver com pena de bandido, leva para a tua casa, pô. Aí faz uma pesquisa no Rio de Janeiro para saber quanta PM matou esse ano. Pergunta quantos bandidos mataram. Vai subir, vai fazer uma pesquisa lá no morro. Agora estão preocupados quantas polícias matou. Quantos policiais estão numa cadeira de roda no Rio de Janeiro esse ano? Quantos morreram? Quantos daqui no estado morreram esse ano? Estão tão preocupados? Eu estou vendo, rapaz, que cada um que se defenda. O mesmo direito que o bandido tem, você também tem. Se defenda. Não estou aqui fazendo apologia para você comprar uma arma para sair matando, não. Mas se defenda. Porque os direitos vêm para bandido. Para o homem de bem, não. Porque o mesmo que julga o homem de bem, julga o bandido. E às vezes o bandido tem muito mais medo que o homem de bem. Você vai para o fora, às vezes, eles ficam rindo na cara da gente. Às vezes, levando ele, escoltando ele, ficam rindo, rapaz. Ameaçando a família da vítima, passando, olhando. Quando sai daqui, a gente conversa. A história é essa. Para fuleiro tem que ter um doido e meio. Meteu bala, bala nele. Acabou. Macaco tem que saber onde se atrepa. Vamos aí. Veja só, hein. Delegado André Barandes vai desabafar e falar sobre isso, que não aguenta mais. Preso. Manuel José. Manuel José é preso por agressão e posse de arma. Está tudo assim, armado. Homem é preso e Tobias Barreto, suspeito de dupla tentativa. E nós temos uma matéria, esses caras que assassinaram aquele comerciante da polícia civil, o policial civil e a comerciante. Lembra que a mulher tomou um tiro na testa e mataram o meu amigo Fernando. Estão presos. Dois deitaram na hora. Vineram reagir, deitaram na hora. E o resto está preso. Essas e outras notícias, a partir de agora, fique ligado aqui nesse programa, que é o programa que fala a verdade, que não tem desdobro, certo? Agora, quem não quiser, vai assistir o programa da Xuxa hoje de noite. Do ar, Tolerância Zero, na tela.